Jogado, maltratado pela vila Hoje eles pensaram que não teria consequência Me diz qual é o sentido de eu ter um demônio gelado Vocês me maltratam tanto é pra eles em libertado Aconteceu, concluirei descobrir O monstro que tem criouro está pronto para sair Nesse sonho de serrocar que hoje fica no passado Eu serei reconhecido como um ninja patife renegado Conheça o meu poder Encomar cada maldição e xaringá Vai me dedecer, seu inútil Está que está fazendo o tempo todo e você não entendeu Seu ódio é muito fraco pra ser comparado ao meu E se tem outro de direitos, mas seu amigo não se compara Pois entre todos sou eu que carrega, que ouve a mais forte peça zelada Se acha insano, mas não é, demonstra a realidade E aí cara do deserto, vamos ver quem é que é monstro de verdade Sua bígio tem uma cauda, a minha ela tem nove O poder é decidido pela sua quantidade Você tá na sua forma final enquanto nem tô na metade Não sabia que esse poder seria o derro da minha fila Por isso eles é meu E mesmo assim visaram na cara do solitário Não pensaram nas consequências que trariam seus lajes Deixa que eu morro, como faz a causa do desespero Posso até trazer a paz, utilizando do medo Resta de covardes, de lobis eu vou exterminar O monstro você te riu, e os monstros vão me tornar E aí cara, vontade me desapareceu Cura, maldade é o que me fortaleceu Vou me ficar de conor até o fim da minha vida Sem compaixão, esse é meu jeito ninja O corpo de mercenário então surgiu Caçando todas as bichos, sinto a grade de enxuriki Pode vir quem for, pois eu me mantenho frio Sozinho massacrarem toda a droga da katsu Então bem, venha com tudo, que irei te destruir Se pegar a capa com Konoha, vai ter que passar por mim Vou te dizer e te explicar, não entendo o seu conceito Pra destruir essa vila, só eu que tenho direito E sai pra que mais ninguém vem, eu vou te matar Você matou o Jiraya, menos 10 na minha lista Morou de mar, eu admiro por isso, eu te deixarei Já que elimino o terceiro Hokage, te pouparei Existem diversas vozes na minha cabeça, vou ficando louco Voltar de novo, toco de novo, de novo Vá fazer sua vingança e para de xer meu saco Perde tempo me casando, por isso ainda é fraco Então me diga, o que cê faria? Nunca ter sentido o amor da sua família Tudo foi muito diferente de você Então sasque, calha a boca, não poderá me entender Não tinha nada a me acrescentar, aquela coisa adivinha Não tenho tempo a perder, para brincar de excelência Quando eu posso me tornar, na posse da kiwi Sou muito mais do que isso, vejo poder me fluir Invencível me tornei com o modo Kurama Eu aprendi, quanto mais raiva sentir Kurama se fortalece, a força vem para mim Se alimente do meu ódio e converta em poder Com chakra ilimitado, quem é que vai me deter? Deixa que eu afonçoe, a causa do desespero Posso até trazer a paz, um filho tanto do medo Raça de covarde, se nobis eu vou exterminar O monstro você te riu, e seu monstro vou me tornar E a bondade me desapareceu Kurama, maldade é o que me fortaleceu Vou me vincar de color até o fim da minha filha Sem compaixão, esse é meu jeito ninja Eu vou me tornei, eu vou me tornei